Opa, estamos aqui no T-Sipsos Game de novo Vamos continuar nossa série aí Continua o story, bora lá Tá, estamos aqui de novo na casa Ó, já deixa o likezinho aí Porque a série tá boa, mano Você vai gostar, confia Beleza, vamos seguir aqui Vamos aqui pro... Espera aí, deixa eu só dar uma olhada aqui Que eu não fiz isso no episódio passado Vamos vir aqui na escadinha Aqui tem a Lisa Ah, a Lisa aqui, ó Sabe daqui, meu Bate nela Tá, tem um botão aqui pra eu clicar Ah, tá, é coisa da Lisa Beleza, então Tô dando uma exploradinha básica Já vai se inscrevendo aí também Aqui tem um bagulho do Bart Se inscreve aí pra receber os próximos vídeos Vamos lá, né Vamos ver o T-Reador Não tem mais o que dizer Vamos lá, então, mano Vem aqui e bora Vem aqui, lembra No chewing Chewing's for chunks Nothin' but swallow Nothin' but swallow I hope I win Last year I was the first guy to barf Barf? Please, in this business We refer to that as a Roman incident That does sound a lot classier What are you worried about? You have video game powers on your side It's like cheating But cheating Woohoo! Cheating! Duffman welcomes you To the Duff Ultimate Eating Challenge I'll dedicate this gorgion To my dearly departed mother Chichok here in a Hargisi In contest Hoy recuperarei mi dignidad With great hunger Comes great responsibility Gentlemen Start your digestive tracks On your mark Good sir Bora lá, vai começar a competiçãozinho Ah, tá Eu tenho que fazer alguma coisa Tranquilo Ah, tem que comer Vamos lá, então Começando de comida, então Ah, aí eu posso Posso ficar gordo Bate neles, então Ou é corrida, velho Ah, não, eu posso comer Pra ficar forte Beleza, então Vamos pular aqui Ah, eu tinha que usar A desgrama lá Pera lá, vamos voltar lá, então Os caras já estão se batendo lá, velho Tem que bater nos caras Esse aqui eu tô ligado Já surpretei essa fase aqui Faz muito tempo Mas eu tô lembrado Vamos lá, mano Vai Boa Tem que bater nos caras Ou tem que comer Acho que os dois, né Vamos lá Bate no policial Ó Toma Já vem aqui Tem que comer as paradas Vamos lá, mano Come aqui Come aqui Come isso Come mais aqui Come aqui Bate no Otto Toma Bate no Barney Toma Beleza Bate na cadeira, mas tudo bem Bate neles Boa Bate na criança Vem aqui Pega isso Tá, acho que já tô cheio Não posso mais Vai aqui, então Toma Boa Usa aqui Beleza, tem que usar o Bart Pega o Bart, então Pega o Bart Vamos lá, Bart Acho que você tem que fazer aqui, meu filho Ó Eu vou pra... Pra onde? Usa aqui Ah, não tem nada aqui, meu irmão Os caras estão de sacanagem comigo Ah, tem coisa aqui, meu irmão Ih, mas eu morri Tá, vamos com o... Com o Homer, então Bate nos caras, então Boa Ah, será que eu tenho que bater em todos, mano? Vamos lá, então Bate no Chef Wigan Boa Bate no Otto Boa Com a minha abelha Tá Ok Ah, tem um tempo ali, velho O que eu tenho que fazer? Eu sei lá, porra Acho que eu tenho que ir Deixa eu ver, tem que vir pra cá, será? Eu sei lá Vamos vir aqui Ou será que eu tenho que amassar alguma coisa com isso, mano Ai, tomei danão Tem que abaixar isso, velho Não tô entendendo Ah, tá Eu vim num lugar aqui diferente Eu tenho que... Ah, tá Tá, aqui tem outra coisa O Homer tá morto Eu não posso usar ele O que dá pra fazer aqui, velho? Não dá pra eu comer Ó, bate no Barney, beleza Tá, eu preciso vir com o Homer Tá, puxa o Homer, então Tá, eu não tô entendendo direito o conceito, mano Vamos lá no Bart Ó, vem pra cá Ó, o Barney tá aqui comendo, velho Vamos comer também Nem dá, na real Você tá gordão já Ó Bateu aqui Ah, tá Já vem aqui Ó, quebra isso Ah, beleza Aí isso aqui é com o Bart Vem cá, pega o com o Bart Ah, tá Munição Tá, agora eu atiro neles? Não é entendendo Eu acho que é isso mesmo Toma 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 Beleza Tá, puxa o Homer Aí eu venho aqui, será, mano? Não, não é isso agora, não Tá, os caras tá comendo, mano Toma Ó, usou aqui Usando o chefe e o ícone Toma Batindo todo mundo Tá, se eu tenho que usar o Bart aqui, será? Também não Why? 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 Seu app de vídeos curto Bateu Puxa o Homer Come 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 Valeu Tá, eu tenho que fazer alguma coisa lá, talvez Não tô entendendo Tá, vem aqui Tá, eu tenho que puxar o Bart Tá, tá Entendi, eu acho Tá, caiu mais coisa Vamos vir aqui Com o Bart Beleza Tá, eu tenho que ir lá em cima Mas a câmera tá me ferrando todo A câmera não vira, velho Agora foi Ó, vem aqui Vai Não dá Tá, tem que ir outro lugar, na verdade, então Ah, tá Aqui tem uma pinha tona, velho Será que é aqui? Eu tenho que ir aqui com o Homer? É isso mesmo Vamos lá Vamos lá, Homer Vem cá Toma Valeu Aí, agora eu uso o Bart Toma 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 Pega o bagulho Como é que eu pego? Peguei Beleza Ok Tá, eu vim aqui Com quem? Com o Homer Vai, Homer Vai Pra cá Quebrou, é isso? Vamos então, vamos seguir então Bora, Homer Eu creio que eu esteja fazendo certo Tá, entrei na Alemanha Eu ganhei mais dois minutos também Então eu tenho que fazer as paradas antes do tempo acabar Tranquilo Pega isso Ó, puxa o Homer Ah tá, eles estão aqui só pra me atrapalhar Só pra eu não ficar gordo, velho Tá, então vamos bater neles então Dei errado Ah, eu nem preciso fazer isso, né? Mas tudo bem Tá, eu tenho que entender os macetes aqui ainda Aqui deve ter alguma coisa pra eu quebrar Ah, entrei na França Ah, o William abriu ali Tá, eu tenho que ir lá Lá abrir o bagulho Tá, estou na França agora Ó, faz o seguinte Puxo o Bart O bagulho aqui tá intenso, velho Tá muito louco Ó, tem que vir aqui e spar Ah, mas nem dá pra eu ir aqui Nem dá Tá, tem que vir aqui então Ó Veio com o Bart Pulou aqui Aqui E aqui Boa Aí vem aqui E se engarrancha Como é que se engarrancha? Não sei Aí Espera que a câmera tá bugante Aqui, Bart Isso Não, não Outro trem Vai pro lado Não, ele tá virando Aí isso, aqui pra cá Ó, a câmera tá foda, velho Vem Ah, bugou Aí é mal, hein, mano Tá, vou ter que ir de novo Porque tá foda A câmera tá ferrando com o jogo, velho Tá, estou aqui de novo Vem Legal Esse jogo tem uma péssima proporção de distância, né, mano? Eu tenho que ir exatamente na parada, velho Tá, acho que eu tenho que vir aqui, ó Aqui tem um elevadorzinho Triângulo Ok, vai descer Não, vou subir, na real Ah, tá, era pra fazer isso Eu que sou burro mesmo Tava culpando o jogo ainda Tá, estou aqui em cima Tem que ir lá do outro lado, certo? Ó Bora Para Da bandeira E eu fui lá longe Era pra fazer isso? Não sei Quebra isso Rosquinha pro Homer Tá, sobe aqui a parada Vem aqui na gaita Aqui é com o Homer, talvez Tá, eu tenho que bater no Willy? Não entendi Eu tenho que abrir o portão, na real Tá, mas como é que eu vou lá? Aqui, aqui, beleza Vai, Bart Vai, Bart Vem aqui e roda o bagulho Ah, agora sim Bora lá, Homer Tá, agora tá todo mundo na Escócia Beleza, puxa o Homer Bate no meu abelho Porque ele é chato Ó, usa o bolão Tá, ele não salta Ah, não, ele salta assim Toma Quebrei aqui Eu tenho que ir lá naquela flautinha ali, então Toma, amassa ela Amassa ela Calma aí, gente Calma aí Aí eu tenho que quebrar outras coisas primeiro, talvez Boa Ah, tá Tem que vir aqui, beleza Ó Toma Quebrei tudo Vem na gaita, isso Ah, não, agora eu posso ir Tá, vamos lá então Ó Ó Toma Deu? De novo Foi Toquei a gaita Tá, troca pro Bart agora Ah, é pra usar o Bart Ah, tá Tá, eu vou ter que fazer isso de novo Porque eu demorei muito, né Ah, não, não dá pra usar ainda Vamos lá então, vamos lá então, Bart Usou Boa Eu tenho que vir aqui Aí, agora eu abro o bagulho Vai Ok Mais um espacinho, o Homer tá vindo Vamos pular Bora Bora, tamo na Itália Cheio dos países Bate nesse trouxa Boa Vamos usar o Elbarto Poder do Elbarto Você no lixo Você não vota então Isso Vai, vamos seguir com o jogo Beleza É, eu tenho que ir com o Bart De algum lugar, deixa eu ver onde Onde será que é Ah, eu vou subir aqui, mano Vou subir aqui O Willy tá vindo junto comigo Ah, não tem nada aqui não Vamos bater nesse Willy, então Tá O que eu faço com essa caixa aqui, mano? Tem que quebrar Ah, tá, beleza Ó Seguinte Aqui tem uma pizza Ah, tá, tá Vamos aqui nesse garfo Garfo não, faca Ah, não dá pra eu ir Tem que ir com o Homer, será? Vamos com o Homer É com o Homer mesmo Tá, vem aqui Posição certa Vai Boa, moleque Macarrão caiu Agora dá pra escalar Tá, usa o Bart Vem aqui no macarrão Sobe, sobe, sobe Pulou Tá, tem que fazer uma coisa aqui Vem aqui na escadinha Pula aqui O Homer tá vindo junto também Isso aí Tá, temos 3 minutos e 44 Cai, legal Tá, o Homer tá aqui em cima ainda Vamos usar ele Ah, tem que vir pra cá Será? Provavelmente Tá, aqui tá o Chefe Wig Toma Tá, eu tenho que ir nessa ponte aqui Acho que é Puxa o Barto Pera aí, meu irmão Você tá no lugar errado Espera aí, Homer Homer tá apanhando Mas beleza Você se vira aí, Homer Tá, 3 minutos, tudo bem Ó, vem aqui Tá daqui, seus troços Tá travando, inclusive Pulou É isso Temos aqui Eu tenho que subir essa parada aqui, então É mesmo, é? Sobe Sobe, 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 sobe Oi, quase cair Tá, o que eu faço aqui, meu irmão? Tem que voar Ah, tá, ali Bora Lá é final, provavelmente Ai, não, bugou o controle Ah, mano Não mereço isso Ah, eu tenho que fazer tudo de novo, velho Esse jogo é bem bugado, mano Tá de sacanagem, meu irmão Fica aí, Homer Pera aí Vai, por favor, câmera Não buga Vai Aí, bugou de novo É pra pular, meu filho Isso Vai Vai Isso Parou aí Legal Tá, eu podia cair aqui, não sabia Tá, vem aqui Puxa a alavanca, então Puxa a alavanca É isso É agora, final Puxa o Homer Homer já tá ali embaixo mesmo Vem Ok Não entendi nada Tá, eu tenho que quebrar Tudo Tem que quebrar a estrada da liberdade Não entendi Apareceu uma mensagem, eu nem li Tá, eu tenho que ir, peraí Finalizar primeiro Ah, tem um negócio pra fazer ali, mano Mas não consigo ir lá Tem que ir com o El Barton em algum lugar, talvez Ah, ali deu um bagulho Ah, tá, eu acho que eu sei Puxa o Homer Vira a bolota E esmaga, né Ó Apertei errado Boa, é isso Tá, agora eu faço o seguinte É... O que é isso? Tem que fazer o que aqui? Bater? Tá, eu acho que é pra eu bater com o Homer mesmo, então Ó, usa aqui, então Esmaga Agora eu preciso comer pra virar... Pra virar gordo Vai, aqui Vai Ah, tá, é pra afundar, beleza Tipo um boss Tá, então vamos rápido, então Vem aqui Esmaga Ih, não foi, peraí Toma Agora foi Ó, preciso comer, peraí Comecei um hamburgão aqui, é nóis Ó Usa Errei Vai Ai, não deu Não deu, não deu não Jogo bugou legal Tá, sobe aqui primeiro Vira gordo E toma Isso Vem aqui Vai de novo, véi Ó Vai Ah, não, tem que bater bem na frente Ah, tá, entendi Agora faz sentido Então de novo Vira gordo Toma Agora nós come Come aqui Cadê, cadê aqui, ó A frente aqui Toma Boa Só mais uma vez, hein Ah, cadê aqui Pula De novo Isso Vem aqui no meio Errei A câmera tá de sacanagem comigo Agora Opa Não, aí não Bateu Ó, tá no meio Vem pra cá moça Vai Boa Ok, agora tem que ir lá no sanduichão Toma Quebrei o sanduíche É isso, senhor Boop 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 Opa Jeez, that was my choking hand Still, you did great Homer, Duffman is proud to declare you Our ultimate eating champion Oh yeah Here to present you with the red Barclay championship belt Is last year's champion O que é isso? Vamos precisar de tudo ajustado! Akira, como você está? Você está tão pequena! Technique? E agora, os perigos precisam de limpar! Oh, sim! Ok, ganhei! Beleza! Gama aí com os dois! Mais uma fase completa! Valeu aí, rapaziada! Se você ainda não deixou o like, deixa o like aí! Se inscreve para receber os próximos vídeos e ativa o sininho para receber as notificações Toda vez que eu mandar um vídeo, você vai ser notificado! Bom, é isso! Nos vemos no próximo vídeo! Valeu!